Faustino da Costa, atolho e irac, na jornalista de Sira, esta semana responde com a preocupação com a comunidade afetada com a construção do edifício Quartel Geral Pentelefone e Aldeia 01, Centro Unidade, Suco Caicoli. Faustino da Costa até tem a parte de usar a força que obriga a comunidade de Sira Saixos de Sira Nihalafatin, mas de Rússio atuco para o Estado, ou em Sá, atuco a mamãe, o edifício Quartel Geral Pentelefone. O projeto não é o Estado, não é o Governo, mas a Polícia e a Sira Nihalafatin ocupa esse benefício. A informação é que a gente vai levar, também tem a companhia. A equipe, o Ministério da Justiça, a direção nacional, serviços cadastrais, a comunidade afetado com a comunidade afetada com o Rússio Nihalafatin, declara que o governo se resolve o processo de indemnização.